Enigma do Oriente Olá pessoal, eu sou Igor Silva, esse é o canal Enigma do Oriente e o nosso tema agora é um tema que todo mundo está pedindo, né pessoal? Vocês pedem, eu sempre vou fazer o que vocês pedem O tema é, pensa alguém e receba um recado para o amor do universo Você vai pensar na pessoa e com isso você vai ter um recado para a sua área amorosa Mentaliza a pessoa aí e vamos descobrir qual é o seu recadinho Pensa na pessoa para você receber o recado para a sua vida amorosa esta semana Muito legal esse tema, né? Tem gente que está adorando os temas aí, está colocando aí no comentário que está maravilhoso, então gratidão total aí Pense na pessoa e receba o recado da espiritualidade Você vai pensar na pessoa e vai receber o recadinho da espiritualidade, tá bom? Lembrando a vocês, deixe no comentário o país, a cidade, o estado que você está falando Se você quer que o nosso canal tenha live, entendeu? Coloca aí no canal, Igor eu quero que o canal tenha live Eu moro em tal lugar É assim gente, você participa do canal, interage com o canal E o canal fica trazendo mais temas para vocês Então quem ganha na verdade são vocês, tá bom? Então por isso que eu sempre sou repetitivo e falo e peço mesmo Porque quando o canal cresce, quem ganha somos todos nós, tá bom? Olha, está rolando uma promoção Quem mais compartilhar o canal Quem mais indicar o canal As duas pessoas que mais fizerem isso Vão concorrer, presta atenção A uma consulta no final do mês, tá bom? Compartilhou Veio os seguidores Você está participando todo dia do canal Está deixando seu comentário Vou pegar a pessoa que mais interage com o canal As duas pessoas que mais interagem E vou promover o sorteio entre elas duas, tá bom? Para dar uma consulta Bom Montinhos estão feitos O tema está no ar Mentaliza a pessoa que você gosta E vamos descobrir Pense em alguém e receba um recado para a amorosa Um recado do universo, pessoal Montinho 3 a pedrinha verde Montinho 2 a pedrinha marrom Montinho 1 a pedrinha preta Vamos lá? Para o vídeo não ficar comprido Afastei a opção 3 Afastei a opção 2 Vamos na opção número 1 A pedrinha preta Recado Pense em alguém E tenha um recado para essa semana Na área amorosa para você Pensou na pessoa em aí? Vamos descobrir qual é o recado do universo Em relação a essa pessoa para você, tá bom? É simples Você só tem que pensar na pessoa Pensou Vai ser respondida Ou respondida Vamos lá? Olha, para você que fez a opção aqui Número 1 O que o universo quer te falar essa semana Em relação a essa pessoa que você acabou de pensar Essa pessoa é uma pessoa Que, como eu posso te falar Essa pessoa, ela tem muito desejo por você Só que aconteceu alguma coisa inesperada entre vocês, certo? Eu vejo que, como eu posso te falar Alguma coisa aconteceu que abalou um pouco vocês, tá? A pessoa tem muito desejo por você Não pense que ela não gosta de você que ela gosta Mas depois desse acontecido Eu vejo que essa pessoa está sentindo que está carregando um fardo muito grande Ela está sentindo que o caminho dela está cheio de espinhos Ela pode ser uma pessoa também um pouco imatura, gente Uma pessoa que age sem pensar, entendeu? Mas eu vejo aqui uma notícia inesperada que abalou vocês E aqui, o que que pede? Essa semana, essa pessoa vai vir com mais leveza Ela vai levar as coisas com mais alegrias Ela vai querer te mandar mensagem Ela vai ser movida pelo desejo Ela vai agir com rapidez Para tentar consertar alguma coisa que aconteceu aí, tá bom? Eu vejo essa pessoa vibrando muito no racional Por que que ela vai tentar corrigir as coisas? Porque a verdade vem à luz Ela está com mais clareza Ela parou para pensar E quando ela parar para pensar Como ela parou para pensar Ela vai tentar consertar as coisas, tá? Eu vejo aqui um novo início Um reinício para vocês, tá, gente? Eu vejo essa pessoa mais esperta Essa pessoa Querendo um relacionamento mais sério E querendo ter momentos mais positivos com você, tá bom? E ela está planejando Como eu falei Uma forma de corrigir Algum tipo de erro que aconteceu entre vocês aí, tá? Essa pessoa, essa semana Ela é uma pessoa que ela vai agir Ela vai se movimentar, tá? Eu vejo que ela não consegue esquecer você Você mexe muito com ela E ela deve estar passando por algum tipo de dificuldade Por isso que ela acabou errando com você também, tá? Mas eu vejo aqui que ela realmente Ela vai tentar corrigir as coisas essa semana Repetindo para você Essa pessoa vai te mandar uma mensagem Ela não perdeu o fogo nem a paixão por você Ela vai... Ela está mais compreensiva E ela vai chegar até você De uma forma melhor, tá? Ela vai te abordar de uma forma melhor Porque tem apego a você Ela ficou paradinha lá Para poder pensar bastante No acontecido Para ela poder achar O momento certo para agir E para agir com sabedoria Ela vai se movimentar com segurança Para corrigir O que aconteceu aí Para a maioria das pessoas, tá bom? Tem amor aqui, tá, pessoal? Tem amor, tem paixão Mas se não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer feitiço Qualquer trabalho, tá bom, pessoal? Deixe no comentário O país, o estado e a cidade Que você está falando, tá, pessoal? É muito importante E diga também se você quer Que o nosso canal tenha live Poucas pessoas estão participando, hein? Vamos lá? Pensa na pessoa E vamos descobrir aqui Manda a sua energia para cá Vamos descobrir Pense em alguém E receba a mensagem do universo Da pessoa que você está pensando, tá? Pensou na pessoinha Vai receber a mensagem dela aqui Tá bom? Para você que escolheu aqui A opção número 2 Esta semana Essa pessoa que você pensou Como ela vai agir Em relação a você Olha, é uma pessoa Que vai haver movimentação dela Ficou muito tempo parada Mas agora ela vai se movimentar, tá bom? Ela está te vigiando bastante, tá? E eu vejo ela mandando Uma mensagem para você, tá? Presta bem atenção Essa pessoa está totalmente equilibrada Provavelmente para muitos aqui Se trata de um relacionamento kármico, tá bom? Essa pessoa está mais responsável E vai tomar algum tipo de decisão inteligente Essa pessoa Sente muita saudade de você Para muitos aqui Essa pessoa vai querer um recomeço Eu vejo aqui a espiritualidade ajudando Essa pessoa fez uma limpeza Entendeu? Aonde tirou tudo O que incomodava ela Ela Realmente a mente dela é outra, tá bom? E eu vejo Eu vejo que ela tem sentimento por você E muita saudade Essa pessoa Eu vejo aqui Que essa pessoa Vai propor para você Algum tipo de De relacionamento Algum tipo de Ela vai te propor Alguma coisa Para vocês saírem Se encontrarem Porque tem muito desejo aqui Essa pessoa se encontra longe de você Mas ela está vindo até você Ofertando amor Se comunicando Trazendo uma notícia importante De uma decisão Que ela tenha tomado Uma decisão Que vai trazer mudanças, tá? Entre vocês dois aí Vai ser uma coisa Que você vai gostar bastante E ela já está planejando agir Gente, não demora Não demora Eu vejo que você vai ter Uma vitória parcial Sobre essa situação aí Essa pessoa Uma pessoa Que Como eu posso falar Para você aqui Ela passou por alguns momentos difíceis Mas teve paciência Para poder superá-los, tá? Por isso que ela está voltando Para você agora De uma forma melhor, tá, gente? Ela está totalmente Equilibrada Para poder trazer Para você uma estrutura Ou seja Ela está de bem Com ela mesma E agora ela está preparada Para te dar a atenção Que você merece Ela soube esperar Teve paciência E agora sim Ela está mais flexível Aqui se trata De um relacionamento Kármico mesmo, tá, pessoal? Ela está melhor Está no momento bom No momento positivo Onde ela vai trazer Harmonia para você Então ela estava parada Que ela estava resolvendo As coisas dela Entendeu, pessoal? Não era nada com você Bom Consultas particulares WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos Qualquer magia Qualquer feitiço Chama no WhatsApp aí, pessoal Opção 3 Pense alguém Receba mensagem Do universo Para sua área Amorosa Porque sem amor Não somos nada Vamos lá Presta atenção Vamos descobrir Juntinhos aqui Aqui tem gente Fazendo magia Para essa pessoa Eita, eita, eita Vamos lá, pessoal Canal Enigma do Oriente Vamos lá, pessoal Aqui Pense alguém Receba mensagem Do universo Você quer receber A mensagem dessa pessoa Correto? Como essa pessoa Está em relação a você Essa pessoa Está no processo De mudança Gente Aqui a pessoa Está em evolução Você Por alguma coisa Algum motivo Você não sai Da cabeça dessa pessoa Eu vejo aqui Essa pessoa Com você Na mente Aqui eu vejo Eu estou ouvindo aqui Os meus guias Eles estão falando Que a maioria das pessoas Aqui estão manipulando Algum tipo de energia Para perturbar Essa pessoa mesmo E essa pessoa Está com muito desejo De ter Desejo por você Quer ter um encontro íntimo Vai ter um encontro íntimo Rápido Não vai demorar Essa pessoa Não tira você da mente Está virando quase Uma obsessão Parece que essa pessoa Terminou com você Você afastou E você foi fazer As suas coisinhas Porque essa pessoa Está perturbada Está triste Está mal E ela vai voltar Para você Porque não consegue Quem fez trabalho espiritual E está funcionando Porque essa pessoa Está perturbada E ela está com necessidade De mudança Qual é a mudança? A mudança Vocês estão separados A mudança É voltar para você Correndo Porque Essa pessoa Realmente está mal mesmo Tá? A mente dela Está perturbada Só tem você Na mente dela E eu vejo Que você vai ser Bem favorecida Nesse aí Porque essa pessoa Está sim Voltando para a tua vida Essa pessoa Uma pessoa Que no momento Ela sabe Que vai ter que Fazer uma escolha Mas aqui A escolha Já está feita A escolha é você Ela vai se envolver Emocionalmente Com você Pode esperar aí E essa pessoa Volta determinada A ficar com você Longe de você Essa pessoa Não estava bem Como eu falei Ela estava perturbada Estava com total Arrependimento Com a possível Separação Que vocês tiveram Agora eu vejo O equilíbrio Retornando A vida de vocês Possibilidade De acertar as coisas Uma segunda chance E vocês Realmente tendo Um relacionamento Com a carta 10 de copas No final Vocês sendo felizes No amor Com essa pessoa Parabéns Feiticeira de plantão Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Não combinou com a sua realidade Não fique triste Faça uma consulta Particular WhatsApp é 2199-703-7548